Livre para ser feliz. Essa é a maior verdade que você vai ouvir hoje. Pode parecer simples demais, pode até parecer bobo demais, mas entenda, você é livre para ser feliz. Os muros que te impedem de alcançar uma vida cada vez mais feliz. Escuta, esses muros são menores do que te fizeram acreditar. Quando a tua visão é pequena, teus desafios são enormes. Não é sobre diminuir o que tu precisa enfrentar, é sobre enxergar que você é gigante. Mas, acorda, quem está do teu lado nessa batalha é Deus. E esse mesmo Deus te fala hoje em Efésios 3. Em Cristo, nós temos pela fé nele, a liberdade de nos aproximar de Deus com toda a confiança. Minha amada, meu amado, você é livre. Você é livre para voltar a enxergar a tua importância e o teu tamanho. Você é livre para começar a dizer não para tudo o que tem te afastado de Deus. Sabe essas situações que te angustiam? Você é completamente livre para continuar dando passos para transformar essas situações. Você é livre para aprender a amar, principalmente para aprender a se amar. Continua buscando em Jesus. Continua aprendendo em Jesus. Ele te muda por dentro. Nele, você é livre para ser feliz. Obrigada, Deus, por essa palavra. Amém. Toma posse. A palavra de Deus é verdade na tua vida. Envie para quem Deus te tocar. Marque aqui pessoas especiais ao teu coração e entregue a elas essa resposta de felicidade. E eu te convido a participar do nosso grupo de oração Exército de Deus, pois a nossa vitória está em Cristo Jesus. De segunda a sexta-feira, às 13h e às 19h. Você é muito bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Ana Clara Rocha. Se inscreva, ative o sininho e deixe o joinha. Que Deus te abençoe. A paz. Se inscreva, ative o sininho e deixe o sininho e deixe o sininho e deixe o sininho.